Boa tarde galera Estamos indo para Um novo vídeo Resolvi dar aquele rolezão Sabadão 1h39 da tarde Que está insuportável Ficar dentro de casa hoje Infelizmente nesse calor Então Vamos dar aquele role Sair para Dar aquela abastecida também Encheu o tanque R$38 Porque Lembrando que amanhã a gente tem Um rolezão para estar Fazendo Que vamos estar A partir das oito e meia Na Praça Augusto Silva Da cidade de Lavras Minas Gerais E vamos saindo Para A vinheta do Chico Que fica situado Pouco A frente do Pedágio De Três Corações Minas Gerais Então a gente vai estar saindo Oito e meia Oito e meia da manhã A gente vai estar lá na Praça Augusto Silva E nove horas em ponto A gente Vai estar Condestindo A venda do Chico Em Três Corações Então levei A moto para estar Dando uma regulada Na Na Embreagem Agora ficou Perfeita Então ela estava Agarrando A embreagem Estava agarrando O pedal da troca De marcha Então é bom Está fazendo Aquela Revisãozinha Para Não precisar Tendo dor De cabeça Futuramente Então vejo Dia após dia Mais pessoas Acompanhando Meu canal Agradeço Mesmo de coração Para todos Que me acompanham Assistem Compartilham Curtem Os meus vídeos Então Um abraço Cleiton Um abraço Para você também Tiago Barbosa Sempre Estão Dando boas Dicas Para mim Me acompanham Agradeço Vocês Mesmo De De coração Não tem nada Melhor Do que a gente Fazer Amizade Com Aquelas pessoas Que realmente Apoiam A gente Porque os motociclistas São Muito Companheiros Muitos Amigos Um dos outros Então é muito bom Estar Conhecendo Pessoas Aí até De outros estados Acompanham A gente Então mais uma vez Agradeço Mesmo De coração Vocês Que acompanham Curtem Que é sempre bom A gente Compartilhar Momentos Bons Da nossa Vida Com os amigos Com os Conhecidos Mas que seja Passando Coisas Boas Positivas Então galera Essa vida A gente tem que fazer O que gosta Porque A nossa vida Passa muito rápido Beleza Boas 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 Estão aí pra todos aí São de fora, de outros estados, cidades por perto A gente convida Pra tá fazendo esse rolezão aí Com a gente amanhã, saindo da Praça Augusto Silva Às oito e meia Pra quem quiser ir, todos estarem lá Que sairemos Às nove horas da manhã Então a todos aí que Que quiserem Tá conhecendo A nossa cidade de Lavras O nosso estado de Minas Gerais Que é muito bonito Tem muitas serras Cachoeiras Fica aí o convite também E aí Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL